Você enxerga bem? Olhe com calma todas as espigas de milho, e me diga qual delas está diferente do restante. Só irá encontrar quem se inscrever no canal. Vou colocar o relógio na tela. Procure rápido antes que o tempo acabe. Não tô acreditando que você ainda não encontrou. Se inscreva no canal que irá encontrar facilmente. Se você ainda está procurando, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para ver se eles encontram o erro. Se você encontrou a espiga de milho diferente, parabéns, sua visão está maravilhosa.